Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Então vejam só, depois que nós importamos os nossos arquivos para a nossa área de projeto, nossa área de projeto aqui, nós vamos então começar o processo de edição. Só que o processo de edição nós precisamos ativar a nossa timeline, ou linha do tempo, aqui ó. Só que a nossa timeline ela está sem sequência, no sequência, tá? É aqui que vai aparecer as camadas de vídeo e as camadas de áudio, ok? Só que é o seguinte, aqui aparece, ó, Drop Media, Hair to Create Sequência, ou seja, para que a gente possa criar uma sequência, eu vou arrastar os meus arquivos de mídia por aqui, ou eu venho aqui, ó, tá? Só que aqui eu vou mostrar depois. Primeiro vamos ver como é que eu faço para ativar a timeline por aqui. Então olha só, o que eu quero? Eu quero começar editando aqui, ó, pelos nossos vídeos, ó. Então dois cliques nos vídeos. Aqui então tem os nossos vídeos, tá? Aqui tem o formato MTS, tem o formato MP4, MOV e MPG, tá? Poderia ter AVI, poderia ter MPEG, poderia ter DVX, vários formatos. E aqui atrás no vídeo, informação, eu tenho o tamanho do vídeo, ó. Esses aqui são vídeos Full HD, 1920x1080. E eu tenho um aqui que nem HD ele é, tá? Ele é tamanho padrãozinho, ó, 852x480. O tamanho HD seria 1200x720, tá? Então esse aqui nem HD ele é. É quase um SD, né? Baixa a resolução. Então olha só, se eu trouxer esse vídeo para cá, ele vai criar uma timeline com essa resolução aqui. Ou seja, todos os vídeos eu vou ter que reduzir o tamanho para ficar desse tamanho aqui, ou aumentar se for menor do que isso aqui. Agora, se eu arrastar para cá um vídeo Full HD, tanto faz qual desses aqui, tá? Para você ver, ó, vou pegar esse aqui MP4, tá? Esse aqui é mais de drone. Como é que eu sei? Porque só porque ele está sem a trilha aqui, está sem áudio. Então se eu arrastar esse arquivo para cá, ele criou uma imagem aqui, uma sequência de timeline. Essa sequência está em Full HD. 1920x1080p, porque é esta resolução aqui. Se eu fechar aqui, vejam que agora ele criou, aqui dentro, ó. Ele criou esse símbolozinho aqui, ó, que está aparecendo aqui, de várias camadas. Significa que eu tenho uma sequência de timeline criada, eu posso apagar ela se eu quiser. Agora, se eu arrastar este vídeo para cá, MPG, ele vai criar uma sequência com o tamanho do vídeo. Ou seja, 852x480p. Mas o que você quer dizer com isso, Cid? Que se você quiser editar deste tamanho aqui, ó, para você colocar, por exemplo, no Facebook, mandar para o WhatsApp, para não perder muita qualidade. Beleza. Só que todos os demais vídeos que você colocar agora aqui, olha, eles vieram muito grandes. Você vai ter que pegar depois aqui, deixa eu fechar. Vou te mostrar toda essa parte aqui, não te preocupa, tá? Vai ter que reduzir o tamanho até ficar nesse tamanho ali. Ok? Então, todos os vídeos vão assumir esta resolução em 852x480p. E vice-versa, né? Já que se você criar... Olha, ele criou uma sequência aqui, olha, ele criou uma sequência com essa resolução, deixa eu apagar fora. Mas se você criar um vídeo, por exemplo, com um tamanho grande, e você colocar um vídeo menor, olha o que vai acontecer. Esse vídeo vai ficar bem pequeno e você teria que esticar ele para ficar em todo o tamanho, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Além de você entender como é que funciona isso aqui, você... Ok? Você vai precisar entender o seguinte, ó. Eu, geralmente, eu gravo em Full HD, os meus trabalhos, tá? Apesar do meu drone gravar em 4K também. A não ser que tenha algum cliente que você precise entregar em uma resolução maior do que Full HD. Mas como é difícil, eu gravo em Full HD. Eu edito aqui dentro em Full HD, ok? E depois, na hora de exportar, eu exporto do tamanho do formato que eu quiser. Eu quero exportar em um formato menor, eu quero exportar em um formato, por exemplo, de HD, que é 1200x720p. Ou, por exemplo, a WhatsApp, que é um formato menor ainda do que esse aqui. Tá? Abaixo disso aqui ainda. Ou o seguinte, não. Eu vou precisar fazer um trabalho todo ele nesse tamanho aqui, ó. Todo ele nesse tamanho aqui, tá? E como eu vou usar... Como eu vou usar alguns vídeos desse tamanho aqui, então beleza. Então, eu vou criar uma sequência desse formato, nesse tamanho. E na hora de exportar, então, eu já exporto no tamanho certo. Ok? Eu edito em Full HD e exporto nos formatos menores. Porque eu guardo o arquivo Full HD por ele ser em Full HD. Por ser o tamanho Full, que eu chamo, tá? Que é o Full, que é o arquivo nativo. Certo? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Aconselho é o seguinte. Se você não tem uma máquina muito boa, porque você vai precisar ter uma máquina bem robusta para você editar. Ok? Então, você pode já editar no tamanho menor, para você não perder tempo renderizando, tá? Mas se você... Ok? Mas se você tiver uma máquina boa, com bastante memória, com um bom processador, uma boa placa de vídeo, você vai conseguir editar sem problemas algum. Ok? Então, dessa forma, nós conseguimos criar uma sequência arrastando os arquivos de vídeo para cá. Agora, na próxima aula, eu vou te mostrar como é que nós queremos uma sequência usando aqui, ó. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.